Ai, ai, gente, mais um dia eu aqui na casa das gêmeas, né, gente, como sempre eu aqui, não tem outra explicação. Olha, gente, ai, Francisco, para que eu atirei. Bruno, só porque você tá de festa, Janela, você não resolve nada, Bruno. O que que é isso, Bruno? Sério, nossa, parece que só porque agora eu tô namorando, você deve ter ficado tão enciumada, tão bravinha, que agora você veio, é, cagou pra mim, literalmente. É, ele entendeu a Bruno. Bruno? Ai, juro, eu não vou nem falar nada pra você. Nossa, eu fiquei chateada, de verdade, com você, eu não esperava isso. Não é porque, tipo, beleza, a gente aconteceu tudo que aconteceu, eu tô agora com o outro, e você parece que, tipo, esqueceu que eu assisto, literalmente. Com quem que a Manu tá falando? Ah, com a Manu, tá bom, Janela, eu já entendi. Você tá com festa, tava de festa, tava curtindo, o que que eu tenho a ver com isso? Eu te liguei pra você tentar me ajudar e você não me ajudou. Ah, tá bom, beleza, é, você tá certa. Por que que ela tá falando com a Manu? Primeiro, já veio aquela caixa aqui em casa, né, que eu não sei de onde que apareceu. A caixa? Não pra você que colocou? Não pra cá, não me vejo. Duvido de não pra você que colocou. Ah, tá bom, Janela, tá bom, tá bom. Você tá militando. É, tá militando. Não, eu não tô bravinha. Paro de rir da minha cara. Ah, cara, sério. Que verdade. Tô um tcheteado. Sim, eu sei que foi você. Eu sei que foi você que colocou na caixa lá. Não adianta, hein, Seregar. Ah, tá bom, se não foi você, foi o Adur, se não foi o Adur, foi o GK, tá bom, foi teus amigos, então, por aí acabar com o relacionamento. Sabe o que as meninas acharam antes, tá bom? Ela tá falando da caixa. Sim, joguei fora, né, óbvio. Quase ela me viu. O que que eu ia ter que eu me ligar a sua? Oh, meu Deus. Sim, com certeza. Olha, de verdade. Não adianta você vir me ligar agora e tentar resolver, eu já falei que, tipo, mano, deixa, depois ela passou, mas eu não consegui o que você fez. Eu te liguei, pedi minha ajuda, porque a Bruna veio, me manda mensagem, pediu entrar, pra apagar o vídeo, que você não resolveu nada, você não falou com ela nada. Você literalmente, praticamente, cagou pra mim, porque você tava em festa, que eu não sei se você quis me fazer ciúme, mas eu não sinto mais ciúme de você. Caraca, mano, ela tá falando com os amigos. Tá. Aham. Ah, isso é muito engraçadinho, né? Não, tá, eu tô pior, eu vou seguir de coisa séria, sabia? Seria de coisa séria, porque não tem graça. Não tem graça. Eu não sei o que eu faço. Tá, quer saber? Depois eu te ligue. Aham. Tá, eu já te ligo, depois a gente terminar de conversar, tá? Essa conversa aqui já acabou. Tá, tá bom, tchau. Meu Deus. Ai, 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 ai. Nicole. Ai, Nicole, que bom que você tá aqui. Oi. Tudo bem? Ai. Mulher. Ai, cansei. Eu vim correndo. Você não sabe o que eu acabei de ver. Juro. Nossa, meu fantasma. Ai, Nicole. Calma, deixa eu fugir dessa porta. Então, eu tô até me sentindo mal. Mas assim, Nicole, é... Eu acabei de espionar a Emanuele e ela tava falando com o Zanella. Oi. Juro. Não, Nicole, presta atenção no que eu tô falando. Olha só. Eu subi a escada e eu vi que a Emanuele tava falando no telefone muito brava. E aí, ela começou a falar. Ai, Zanella, porque depois que você deu todas as tretas, você esqueceu de mim. Você cagou pra mim. E aí, ela falou que ele defendeu a Bruna e que ele tava em festa, aproveitando a vida dele. E que ela já tava com outra pessoa. E ela falou várias vezes o nome Zanella. Não é possível que ela esteja falando com outra pessoa e não seja Zanella. Tá, e ela tá sido... Não entendi. Primeiro, ela tá com o Cassiano. Segundo, se você não descobrir, ele vai ficar bem bravo. E terceiro... Ai, que bom. Fofoca nova, Camille. É, mas eu tô me sentindo mal, né? Porque eu tava espionando a minha própria amiga. Eu não terei me sentindo mal, não. Eu iria lá agora pra ver o final. Mas você sabe qual que é o pior? Ela desligou. Só que ela falou pra ele que daqui a pouco ia ligar pra ele de volta. A gente precisa ouvir tudo. E contar pro Cassiano. Tá, mas presta atenção. A gente não pode só chegar lá e ficar... Se esconder atrás da porta. Porque a Emanuele quase me viu. Se ela não me viu... Tem um banheiro lá, gata. Se eu fechar a porta, ela nunca nem vai imaginar. Tá, só que a gente precisa ir pro quarto. Antes da Emanuele ir pro quarto e ligar pra ele. Eu não sei se ela saiu do quarto ou não. Tá. Fica em silêncio, tá bom? Fala abaixo. Ela vai descobrir. Ela vai ficar bem brava. Na verdade, quem deveria ficar brava é o Cassiano e eu. É, eu só não entendi por que ela tava falando com o Zanella. E tipo, ela parecia estar se doendo muito. Eu não lembro bem ao certo as palavras que ela usou. Mas ela tava falando alguma coisa tipo... Ai, porque você me esqueceu. Que você defendeu a Bruna. E ela pediu pra apagar o vídeo. Sabe o que eu acho? Você é do ferido com essa Bruna, tá? Porque a Bruna é uma menina nojenta metida. Eu quase que briguei com ela esses dias atrás. Sou foca das bravas, tá? Depois eu te conto. Mas juro, nojenta. Eu acho que é por causa da Bruna isso aí. Tá. Mas a Manu tá com o Cacá. Ela não podia estar se doendo tanto por isso. Exatamente. Sei lá, esses dois aí é um negócio eterno. Vai, tá. Vamos. Mas vai, Nicole. Vai de boa. Pelo amor de Deus. Se eu me afirro, eu vou puxar pros cabelos. Onde ela tá? A porta do quarto tá aberta. Tá, mas onde será que ela tá? Mas eu não sabia. Ela não tá aqui não, caralho. Ela não tá aqui. Não. Você tá mentindo pra mim, né? É trollagem. Ela nem tava falando pra ninguém. Não é trollagem, mas ela falou. Ai, Eliane, como tá, né, Camila? Não é trollagem. Quer saber? Entra aqui. Daqui a pouco a Manu e a Manu vai vir. E aí, você vai ver só como não é uma trollagem e sim uma verdade. Ela tava realmente falando com o Zanella. Fecha essa porta, Gio. Ai, eu tenho que deixar um pouco aberto, senão a gente não vai conseguir escutar, né? Ai, Nicole, eu tenho certeza absoluta que era com o Zanella. Não tem como não dizer com o Zanella. Só saltar a mão com outra pessoa que você chama. Você sabia que eu fui numa festa e tinha um DJ chamado Zanella lá? Apesar, né, você muito conhece a Zanella. Conheci uma Bruna. É, surtou, tava em festa. O Zanella tava numa festa há meses, esses tempos atrás. É. Você sabia também que ele foi numa semana e eu fui na outra? A gente só não foi na mesma semana só pra não se encontrar? Que bom, né? Imagina se encontrou lá o Cássaro, o Zanella, o Adore tava também. Aquelas gêmeas, as cobras lá de... Eu ia dar uma conta, mas a mamãe não faltou. Mas esse aqui não. Deixa eu ver. Será que ela não vai lendo? Sei lá, mas eu vou ficar aqui até ela ligar pra vocês a ver. Agora eu dou um bruto só. Eu também. Ai, ai. Não faz silêncio, não faz silêncio. Não, não dá. Ela vai vir aonde que ela tava. De lá, cara, não sei. Agora ele vai escutar. Agora ele vai escutar. Eu escutei. Eu escutei. Primeira coisa, eu não quero ninguém sabendo dessas nossas vidas. Isso. Não quero ninguém saber como... Tá bom? Ó, é o seguinte. Tá bom? É, isso. Eu te chamei pra gente resolver o que aconteceu na última vez. Resolver o quê? Primeira coisa, quando eu fui te pedir ajuda... O Zanella foi bem papo daquela vez. Você tá rindo da minha cara, levando com brincadeira. E quando você te fazia, você não se importa se eu tô chateada com você. Se eu não tô... Papinho disse aí, que faz dois anos já, deu um papo, ela briga. Eu vou ler uma história, me diz. Eu tô colocando ele na história, deve ser passada. Cara, tem como você me levar a sério uma vez na vida? Você podia parar de se achar o clima master aí? E virar o meu assalto, entendeu? Porque, ó, primeira coisa, primeiro, ó... Caralho, deixa eu falar. A caixa que você deixou aqui em cima, isso foi o maior sacanagem, entendeu? Eu juro, foi a maior sacanagem que eu fiz. Foi ele. Se você... Foi ele. De carinho ainda comigo, você não vai ver isso. Você não vai ver. Você sabe... Eu também ficaria ponta com a caixa. Claro, né? Não é isso. Quanto nem ele quer isso, quanto não. Eu ia ligar para os anéis, mas aceitar ele. Eu ia bloquear ele. Você achou de fazer isso. Eu duvido que você vai tirar satisfação com ele. Eu sei que foi você, não adianta você culpar meus amigos. Não assumiu. Eu não quero, eu não quero. Mas ele não assumiu os B.O. Se foi ele. Cara, eu não sei se você acha, tipo assim, eu ia superar você... Ia superar não, eu não ia conseguir superar você. Não, não é. Eu não ia conseguir superar você. Foi ele. O que foi? Você quis se fazer com essa caixa, mas não deu certo, tá bom? Não deu. Ah, beleza, você tava de férias Eu tava de férias, tava de festa Beleza, ok Eu te liguei pra te pedir uma palavra Pra você falar Pra ela parar de enxossar É que a Bruna ligou pra gente E você não fez nada Você não fez nada A Bruna ligou pra gente E a gente ligou pro Zanella Pra Zanella falar com a Bruna Só que ele acabou Deve ser por isso que ela tá discutindo É a ponta de casa caixa, né Se você quer Olha, pra mim Eu prefiro não ver se a gente terminar Como amigos, super tranquilo Mas parece que tipo assim Você virou as costas e você se transformou Você não aceitou? Ai, ai 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 São duas idiotas Nada, Manu Gente, que toalha gostosa Você viu? Cara, que malha boa Olha a rosa Nossa, Nicole Amei essa malinha dessa toalha Gente, que delícia Muito boa Sai do meu quarto Que banheiro bonito Sai do meu quarto Vou deixar a toalha O que você tava fazendo, Manu? Sai do meu quarto Nossa, você não era Quando você fica Sai do meu quarto Para de me espionar Eu não quero vocês contando isso pra ninguém Sai Manu, mas você não vai falar Com quem a gente tava falando? Não, não vou falar nada Não tá falando com ninguém Era com janelinha Manu, mas a gente é Amigas Você tem que contar Nossa, pra mim Amiga de verdade Não fica espionando Dentro do quarto Amiga de verdade Conta tudo Tá bom Essa é a segunda ligação Que você faz no dia com ele Que a gente já sabe Tchau, Manu Beijo Não liga pro janelar de volta Lembre-se Sai daqui Por que você foi sentar no vaso A sua boca Você queria ficar sentindo pé Há quanto tempo? Vai saber que ela fica ali Dois dias discutindo com o janelinha? É, mas nem tem como saber Que a tampa do vaso dela Tava aqui por ela Né? Não liga pro janelar de volta 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 Não liga pro janelar de volta